Se eu pudesse te buscar sorrindo Suas cores pra amanhã que nasce Que cheiram no caminho como quem falasse As coisas mais bonitas pra amanhã de sol Se eu pudesse no fim do caminho Achar nosso barquinho e levá-lo ao mar Se eu pudesse toda poesia Se eu pudesse sempre aquele dia Se eu pudesse te buscar serena Eu juro eu pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar dizendo aquilo tudo Quase sem falar Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz Um barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção vai sair desse mar E o sol Veja o barco e luz Diz dias tanto azuis Volta do mar Desmaia o sol E um barquinho a deslizar E um barquinho a deslizar E a vontade de cantar E um barquinho a deslizar E um barquinho a deslizar Umaoa E um barquinho a rio O lupo80 E o sol É claro que eu gritarei Sonhei você pra mim Vem mais pra mim Lá se vai mais um dia sim E a vontade que não tem a fim Neste sol É viver, ver chegar ao fim Essa onda que cresceu Morreu aos seus pés E olhar pro céu que é tão bonito E olhar pra esse olhar Perdido nesse mar azul Uma onda nasceu Calma, desceu, sorrindo Lá vem vindo Lá se vai mais um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Vai subindo uma lua sim E a camélia que flutua a lua no céu E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto